Nós vamos para o estudo diário do Tanya, do dia 21 de Kislev. Depois que Robxinior Zalman nos trouxe o questionamento dos Hassidim, sobre a possibilidade de extrair conselhos, orientações, mensagens, de uma obra escrita, de um livro, e não só que ele trouxe esse questionamento por parte dos Hassidim, dos discípulos, dos seguidores, ele ainda reforçou e fortaleceu isso sobre todos os aspectos, ou seja, legitimando esse questionamento, essa dúvida, essa pergunta, e às vezes até a contestação, ou seja, que exigiam a transmissão oral vinda da boca do próprio mestre para passar os ensinamentos e mensagens de forma que fosse eficaz, impactante, inspirasse e motivasse a pessoa, depois que ele nos expôs todos os motivos e razões para não aceitar um substitutivo para isso, muito menos em forma escrita, em forma de um livro, de uma obra, agora, no final da introdução, ele vai nos trazer a sua resposta a todas essas perguntas, a todos esses questionamentos, e vai procurar validar a legitimidade de se utilizar do livro Tânia como nosso mentor espiritual. Isso que ele vai nos dizer agora, na sequência da introdução à obra e nos seguem final, ele diz, sabe, que a resposta a todos esses questionamentos? 1. Traduzindo, diz o Al-Terebe, todos esses questionamentos expostos anteriormente são legítimos, são genuínos. Porém, uma vez que eu estou falando àqueles que me conhecem e identificam, a todo indivíduo de nossa comunidade que se encontra nesse país e seus arredores, todos os Hassidim que vinham durante muitos anos, não só visitar o Al-Terebe, mas se consultar com ele, visto que houve conversas íntimas entre nós. E vocês me revelaram das profundezas de seus corações e mentes, tudo ligado ao serviço de Deus que depende do coração. Ou seja, diz o Al-Terebe, durante muitos e muitos anos eu tive encontros pessoais com cada um de vocês, com todos vocês, e nesses encontros pessoais íntimos se tratou de muitas coisas muito delicadas, cada um abriu seu coração, expôs a sua mente e seus pensamentos sem hesitar, derramou sua alma, por assim dizer. Então, nos diz o Al-Terebe essa resposta. Essa obra que eu estou entregando para vocês não é uma obra apenas teórica, não é uma obra escrita assim no vácuo, não é uma obra de cunho filosófico ou inspirada ou apenas em coisas elevadas, não. Isso tudo está baseado na prática, em uma prática, em uma experiência prática, não só de uma única vez, mas que durou muitos e muitos vários anos, envolvendo inúmeras e inúmeras pessoas de diferentes estilos, etc. Mas das conversas, dessas conversas íntimas, desses questionamentos, dessas dúvidas, dos conflitos que todas as pessoas expuseram para mim durante todo esse tempo. Então, diz o Al-Terebe, ele procurou no Tânia, apesar que o Tânia não é ordenado em forma de perguntas e respostas, etc., mas ele procurou embutir no Tânia todos os conselhos, respostas, instruções que ele deu para todas aquelas questões que, com o passar do tempo, ele viu que eram as questões vitais, que eram as questões comuns, que se repetiam e que mais presentes em todas as pessoas, cada uma ao seu modo. Então, todas essas respostas, todas essas instruções e orientações, ele procurou colocar aqui no Tânia. Portanto, Tânia é um livro vivo, por mais que seja uma obra escrita, mas, na realidade, ela está baseada na experiência prática de inúmeros anos com inúmeras pessoas, etc., e por isso ele vai validar essa possibilidade de extrair os conselhos e instruções dessa obra escrita. Ele diz que é para esses, para todos aqueles que vieram me buscar, me procurar, procurar o meu conselho, para vocês, flui a minha fala, e minha língua é como a pena de um escriba, nesses livretos que foram denominados Antologia de Ensinamentos, uma coletânea de ensinamentos de Kutea Marim, que, na realidade, é uma antologia de textos e de mestres de extraordinária santidade, cujas almas estão nos céus, os quais são bem conhecidos por nós. Então, aqui, como a gente falou no início, o Rabshnir Zalman, nas primeiras edições do livro, ainda em sua vida, ele omitiu até o nome do autor, e por isso também, de quem são extraídos os ensinamentos, aqui consta de uma forma quase que misteriosa, não é? Que tem que ser decifrada. Ele diz que todos esses conselhos, instruções, orientações que, no decorrer de todos esses anos, ele deu para inúmeros chassidim, estão baseadas nas obras, nos livros e nos ensinamentos de mestres de Sagrada Memória, os mestres fundadores do chassidismo, o Rabi Israel Baal Shemta, o seu sucessor, o Magid Mesrich, que já eram falecidos, E alguns poucos desses ensinamentos se faz alusão para os sábios, nas cartas sagradas de nossos Rabinos que estão na Terra Santa, que ela se erga construída rapidamente em nossos dias. E alguns poucos deles escutei da boca santa deles enquanto estavam aqui conosco, ou seja, depois do falecimento do Magid Mesrich, houve a chamada primeira aliaja cídica, quando dezenas e dezenas de famílias lideradas por Rabi Menachem Mendel de Vitebsk, de Horodok, que era um colega e mestre, ou seja, era um colega mais velho do Rabi Shnior Zalman, e depois do passamento do Magid Mesrich, ele, durante um tempo, toma como seu mentor, como seu mestre, e depois que ele faz aliar, vai para Israel, eles continuam se comunicando através de troca de cartas, e essas cartas tinham conteúdo muito profundo, etc. Então ele diz que muitos desses conselhos e ensinamentos, todos esses conselhos e ensinamentos estão baseados nos mestres racínicos, ou naqueles que já faleceram, apareceram, Balchem Tov, Magid Mesrich, ou naqueles que estavam vivos, porém, não estavam perto do Rabi Shnior Zalman, já tinham se dirigido para Israel, mas baseados em todas essas lições, todos esses ensinamentos, com isso, disso ele extraiu os conselhos e todos são respostas, aos numerosos pedidos de conselho feitos constantemente por todos os membros da nossa comunidade neste país cada um em seu nível a buscar conselho para sua alma todos vieram buscar do Alter Abedro e do Senhor Osama milhares e milhares de pessoas orientações espirituais no serviço de Deus mas ele diz que com o passar do tempo se acumulou um número tão grande, graças a Deus de discípulos, de seguidores, etc. ávidos em receber orientação do Rokshinior Zaman ele fala, pois o tempo já não me permite responder individualmente a indagação de cada um por isso também se tornou necessário editar esses conselhos, esses ensinamentos colocar essas mensagens num papel em forma de livro para que estejam à disposição e acessíveis a todos uma vez que já era humanamente impossível receber a cada um individualmente ele diz também que o esquecimento é comum que ele também procura registrar esses conselhos e ensinamentos porque com o tempo eles podem se perder como o veris que simentum interpereis e suficcar documentado e chesistrado chamado o Velho Rebbe, o primeiro Rebbe de Rabat, o Rebbe Shinarzal, o autor do livro. Portanto, eu anotei todas as respostas a todos os pedidos de conselho. Então, durante todos e todos aqueles anos, que ele recebia inúmeras e inúmeras pessoas em audiências particulares, o Walter Rebbe foi anotando os conselhos que ele dava para todos os dilemas e conflitos espirituais, dúvidas, questionamentos, que as pessoas tinham dificuldades. Então, ele anotou isso como custódia, como sinal, para todo indivíduo, porque ele anotou para depois poder transcrever, para todo indivíduo ter uma memória entre os seus olhos, ou seja, para que isso estivesse disponível, acessível para todos, sempre que não se perdesse. E não pressionem mais para virem falar comigo em particular, porque isso já era impossível receber individualmente tantas pessoas. Agora, vocês já não necessitam mais dessa irredud, desse encontro pessoal. Vocês têm aqui essa obra, vocês têm aqui esse livro que é baseado, que condensa todos esses ensinamentos, conselhos, mensagens. Pois nestas respostas vocês encontrarão paz interior e bom conselho para tudo que os perturba no serviço de Deus. E seu coração ficará firme e confiante em Deus, que completa para nós. Ou seja, diz o Altarebe, saibam que esse livro vem de encontro à necessidade espiritual de todos os Hasidim, etc. E aqui vocês vão encontrar soluções, respostas, conselhos, tudo aquilo que vocês necessitam em termos espirituais. Então, até aqui por um lado nós vemos que o Rav Shnir Zalman, ele, por assim dizer, consegue responder, ou até contestar todos os questionamentos, as perguntas que eram feitas sobre um livro. Como eu dizer um livro? Um livro tem um estilo único, não necessariamente agrada e motiva a todos. Um livro que é baseado numa linha de raciocínio humana, então é mais específico ainda, para alguns tipos de pessoas é eficaz, para outros não diz respeito. Mesmo livros que são Torá pura, baseados puramente nos ensinamentos da Torá dos Nossos Sábios, da Torá Oral. Mesmo assim, eles às vezes estão codificados, por mais que eles são divinos e, portanto, se aplicam a todos, e há mensagens para cada um, mas não é cada um que consegue extrair de lá os ensinamentos, etc. Mas agora falta... Então, o Rav Shnir Zalman falou que o Tani é diferente, esse livro que eu estou dando para vocês é um livro baseado na experiência, na experiência pessoal, em coisas práticas e nos questionamentos que me foram trazidos, nas dúvidas que me foram expostas, nos conselhos que foram pedidos para cada tipo de questão. Porém, faltou responder ainda a questão do leitor, não só do livro. Mas o que acontece se o leitor não tem todo o discernimento para captar as mensagens e extrair os ensinamentos dessa obra? Ou se ele está com a mente confusa? Ou se ele está com a cabeça perturbada? Ou se ele se encontra em trevas espirituais? Então, mesmo que o livro seja ótimo, ou mesmo que aqui seja uma compilação que é um tesouro de informações e de conselhos e orientações, mas a pessoa está tão confusa e perturbada que ela não consegue entender ou captar aquilo que lá é exposto para ela. Por isso, continuou o Walter Rav Shnir Zalman e diz... Fala, e se sua capacidade de entendimento for muito fraca, para compreender o conselho prático desses livretos, deste livretto, consulte seus eruditos locais e eles o instruirão. Diz o Walter Rav Shnir Zalman, se você não for capaz sozinho de extrair as respostas, que pode acontecer, porque o Tânia não é um livro tão fácil para qualquer um, etc. Então ele diz, recorra aos mestres, aos rabinos, aos mestres espirituais, mentores espirituais da sua cidade, e eles vão te instruir. Ou seja, para aquela pessoa que não tem toda a habilidade e capacidade de ler, extrair os ensinamentos, ele diretamente, pessoalmente, da obra. Ou aquela pessoa que está confusa, perturbada, espiritualmente falando. Então, Rav Shnir Zalman pede que ele se dirija aos eruditos locais, próximos dele. E a esses, e agora ele se dirige aos eruditos, eu peço encarecidamente que não ponham a mão sobre a boca. Não tenham falsa modéstia. Para agir com falsa modéstia e humildade, Deus não permita. Dizendo, não, quem sou eu para te explicar, para te orientar, ou para traduzir as palavras do Tânia para você, etc. Diz o Rav Shnir Zalman, por favor, não hajam dessa forma. É conhecido o amargo castigo de quem nega sustento. Ou seja, se uma pessoa tem farinha, tem pão, e outros estão famintos, Então, é conhecido nos nossos sábios o amargo castigo de quem nega sustento ao outro. Se isso se aplica fisicamente e materialmente, quanto mais é conhecido no campo espiritual. É bem sabido, e por outro lado, a grande recompensa do ensinamento dos nossos sábios sobre o versículo Deus dá luz aos olhos de ambos. Pois Deus fará seu rosto resplandecer sobre vocês a luz do semblante do rei que é vida. Ele nos fala que não só que eles não devem ter falsa modéstia e se negar a ensinar, a interpretar, a traduzir, a explicar para os mais leigos ou não conhecedores, mas ele diz que na prática os próprios mentores, aqueles professores, aqueles que ensinarem, eles também vão sair beneficiados. Por um lado, é grave eles não participarem, e não se eles têm essa habilidade, se eles têm essa capacidade, e não compartilharem com outros. E por outro lado, é conhecida a grande recompensa, como diz crémio aos nossos sábios, que quando alguém se dedica a ensinar Torá, para o outro, talvez que está num nível mais baixo que ele, não só o aluno sai beneficiado, mas está escrito que Deus ilumina os olhos de ambos, que Deus faz resplandecer o seu semblante sobre todos, iluminando não só o discípulo, mas também o próprio mestre. Por isso ele diz que aqueles que forem solicitados, por favor, ele pede encarecidamente que expliquem o Tânia e tragam os seus ensinamentos de forma acessível para aquele que até então sozinho não entendeu. Ele termina com a bênção, E aquele Deus que dá a vida, lhes conceda mérito e o sustente até os dias que se cumpra a profecia, em que um homem não mais ensinará seu amigo, pois não vai ser necessário um buscar o ensinamento do outro, pois todos me conhecerão. Conhecerão a mim, assim fala Deus, porque a terra, quando o Mashiach chegar, a terra estará repleta do conhecimento de Deus. Amém? Seja essa a vontade. E agora o Rabshinior Zalman conclui a sua introdução também, ou seja, a parte de conteúdo que versa sobre a necessidade e o objetivo da obra, o que levou o Rabshinior Zalman a escrevê-la, isso ele já concluiu, e agora ele finaliza com os detalhes técnicos sobre a publicação, a edição do livro, os direitos autorais, como nós vimos nas aprovações dos Rabinos sobre a obra, e como nós vimos também na Declaração dos Filhos, então isso também consta e aparece no final da introdução do próprio Rabshinior Zalman, nas palavras dele em hebraico, Então aqui também ele justifica por que imprimir essa obra, porque antes, durante alguns anos, ela foi divulgada, como nós falamos, em forma de panfletos manuscritos entre os Hassidim, mas já que ela tomou uma envergadura, um corpo muito grande, foi divulgada extensamente, e acabaram surgindo vários erros involuntários e também aqueles propositais, como nós mencionamos, querendo detrupar o sentido da obra, então aqui ele justifica em termos práticos e funcionais a necessidade de imprimir o livro. Agora, depois que esses livretos a que nos referimos se difundiram por toda a comunidade mencionada acima, em múltiplas cópias, feitas por uma diversidade de diferentes copistas, aconteceu que, por meio das numerosas e variadas cópias, a quantidade de erros de copistas aumentou e aumentou em grandíssima escala, comprometendo o conteúdo da obra. Continuou o Terebel, Isso motivou o espírito generoso desses homens nobres mencionados no verso a empenhar grande esforço pessoal e financeiro na publicação dos livretos assinam mencionados completamente impecável, sem erros de copistas e meticulosamente revisada. E eu digo a eles, parabéns pelo trabalho, digo pelo bom ato, muito bem, e asher chilem, e asher koiach. E a questão dos diretos autorais, e a questão dos livretos, e a questão dos livretos, e a questão dos livretos, está explicitamente na escritura, maldito, maldito, ocorrência desleal, e não invadir o território do outro, onde arur significa tanto maldição como excomunhão, Deus não permita, venho então judar adicionalmente a escritura, diz, isso é uma expressão, que fala que ele não precisa reforçar algo que já é claro e óbvio, pela Torá e etc., mas mesmo assim, ele menciona, imponho proibição expressa a todos os editores, contra a publicação dos livretos do Tânia mencionados acima, seja por eles próprios, seja por intermédio deles, sem a permissão dos nomeados acima, por um período de cinco anos a partir da data da publicação, e os que acatarem se deleitarão, e uma benção de bondade virá sobre eles. Essas são as palavras do autor do Likutea Marim, coletânea de ensinamentos, antologia de ensinamentos, que esse é o nome, o primeiro nome que o próprio autor deu ao livro, além do Sefer Shebenonim, além do livro dos medianos, e como nós falamos depois popularmente, a obra vai ser conhecida como, com a primeira palavra do início do capítulo 1, que nós vamos ver no próximo estudo, que é a palavra Tânia, que significa estudamos, estudamos numa braita, numa passagem talmúdica, e assim termina o Alter Eber, a introdução ao Tânia, com essas palavras, e é importante ressaltar que isso que ele diz, na sua introdução, que esses ensinamentos, mesmo em forma de livro, se aplicam a todos. Por que se aplicam a todos? Porque ele diz que ele foi baseado, fundamentado, no diálogo íntimo, na conversa pessoal, tetatet, que teve com todos e cada um, e portanto não é apenas uma obra teórica, mas é uma obra de utilidade, prática, de aplicação, implementação prática, para todos. Então, entre Hassidim, é tradicional que isso se aplica, não somente, aos discípulos e seguidores, do Rav Shmuel Zalman, contemporâneos a ele, na sua época, que de fato estiveram, em Erhidut, em entrevista particular com ele, mas se diz que Rav Shmuel Zalman, com uma inspiração divina, ele, por assim dizer, teve contato com cada um de nós, com todos nós, por todas as gerações, até a chegada de Mashiach. Ou seja, no Tânia, ele considerou, não só os quesitos, não só os questionamentos, ou as dúvidas e conflitos, dos Yehudim, ou dos Hassidim, na sua época, na sua geração, naquela localidade, mas de todos nós, em todas as épocas, em todas as gerações, em todos os lugares. Ou seja, ele conseguiu colocar nessa obra, com a ajuda e a inspiração, divina, ele conseguiu colocar os conselhos e orientações para cada um de nós, para todos nós, até o final dos tempos do Galuta, até a chegada de Mashiach, e depois também. Portanto, cada um de nós, quando está estudando Tânia, cada um de nós, está tendo um encontro particular, íntimo, com o autor, com o Rav Shmuel Zalman, está recebendo conselhos e orientações dele mesmo.